Nesse vídeo a gente vai ensinar como fazer esse delicioso caldo de peixe. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Denis e o meu nome é Jéssica. E nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês a melhor receita de caldo de peixe que a gente conhece e que a gente sempre faz aqui na nossa Sexta-feira Santa. Mas antes, se você ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreva. A gente posta bastante vídeo legal aqui, bastante receitas para você fazer, bastante dicas para você também melhorar o seu sítio. Então se inscreva no canal, deixa um like nesse vídeo e ativa as notificações para saber quando a gente manda um vídeo novo. E agora vamos para o vídeo. Vamos lá. Para essa receita a gente vai usar mais ou menos 1,5 kg de tilápia. Geralmente o pessoal usa a tilápia com cabeça e tudo para fazer o caldo e fica um pouco melhor. Mas essa vez a gente optou por comprar a tilápia limpa já. Então em primeiro lugar a gente vai cozinhar essa tilápia em água só com sal. Só para amolecer a carne e a gente conseguir tirar as espinhas dela. Aqui agora a gente vai cozinhar o peixe então, só um pouquinho. Só não pode cozinhar demais se não tem que fazer muito. É, só cozinhar um pouco só para poder tirar a espinha dele e desfiar ele. Depois a gente mostra fazendo. Então agora cozinhou mais ou menos uns 10 minutos. 10 a 15 minutos aí já está bem soltinha a carne. Não precisa cozinhar bem porque ele vai cozinhar depois com o caldo. É só para a gente conseguir tirar os espinhos. Agora a gente vai desfiar os peixes, tirar toda a carne e separar os espinhos. E depois a gente vai dar continuidade no caldo. Lembrando que a água que você cozinhou os peixes não vai ser jogada fora. Você não joga aquela água fora. Essa água a gente vai usar para fazer o caldo. Então depois que a gente vai desfiar dos peixes aqui, daí a gente vai mostrar para vocês continuando. Agora a gente já desfiou o peixe. Separamos a carne das espinhas. Agora a gente vai picar aqui umas batatas, cebola, chuchu, tomate, cenoura. E vai usar também aqui um tempero nordestino, sazon. Um pouco de alho, folha de louro, alecrim, anjericão. Um pouco de cheiro verde, cebolinha e salsinha. E um sal temperado. Vai picar tudo isso aí agora. E daí a gente vai mostrar para vocês o modo de preparo. Agora a gente já cortou todos os legumes. Batata, cenoura, chuchu, tomate, cebola. Está tudo picado. Os temperos também. A Jéssica está fritando um pouco o alho e o alecrim. Depois que a gente der uma dourada no alho, é só colocar tudo lá dentro junto com o caldo. A água onde a gente cozinha o peixe. E daí colocar para a cozinha. Depois que dourou o alho, é só colocar todos os legumes picados lá dentro da panela. Misturar tudo um pouquinho e aí acrescentar o caldo. O caldo é a água onde o peixe foi cozinhado dentro. A gente coou para tirar toda a carne. Agora é só deixar isso aqui cozinhar até todos os legumes estiverem moles. E aí a gente vai colocar por último a carne do peixe desfiado. Agora já cozinhou todos os legumes, já está bem molinho. Já foi colocado o sazão, os temperos. Agora a Jéssica vai colocar o peixe, depois também vai o manjericão, que é uma das coisas que dá o gosto bem característico do caldo de peixe. E depois é só misturar bem e deixar cozinhar por mais uns 10 a 15 minutinhos e aí está pronto. Deu bastante carne do peixe. O peixe que a gente está usando é tilápia. Já está bem bonito. E se você está gostando dessa receita, não esquece de deixar um like nesse vídeo e comentar o que você achou da receita. Cebolinha. A gente pica a cebolinha e a salsinha e deixa congelado. Ela dura bastante tempo. E o manjericão. Agora mistura e deixa cozinhar no fogo baixo por mais uns 10 a 15 minutos. E aí está pronto. Agora então está pronto. Depois de colocar o peixe, só deixamos cozinhar mais uns 10 a 15 minutos. E está bem gostoso. A gente já vai comer agora. Agora então chegou a melhor parte, que é comer essa delícia desse caldo de peixe. É uma das receitas de caldo de peixe, que é uma das melhores que eu já comi até hoje. Que a Jéssica faz. E a gente vai comer aqui com umas torradas. Esse pão, inclusive, a gente compra aqui perto de casa, no padeiro aqui perto de casa. E se eu não me engano, eles assistem alguns dos nossos vídeos. Então eu queria dizer que vocês estão de parabéns. O pão de vocês é muito gostoso. Eu gosto bastante. E esse vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo. Se inscrevam no canal para mais vídeos como esse. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.